Música Ocorrências destaques Policiais militares do 19º BPM apreenderam 12 kg de maconha prensada na mata da Vila do Sese. A droga foi entregue à Delegacia de Polícia Civil do Eibura. Operação conjunta da Polícia Militar de Pernambuco com a Polícia Militar da Bahia e Polícia Federal apreenderam 19 armas de fogo em Juazeiro. Foi uma grande operação para cumprimento de mandados despedidos pelo juiz da comarca de Juazeiro contra pessoas que estariam de posse de arma de fogo em Belém de São Francisco. Foram apreendidos pistolas, revólveres, espingardas, carabinas, coletes táticos, munições e cápsulas de munição. O envolvido e as armas supostamente registradas e todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro para as medidas cabíveis. A ocorrência foi registrada no BO da CIOZAC. No balanço da semana, no período de 19 a 25 de outubro de 2015, a Polícia Militar, em operações realizadas por diversos batalhões em todo o estado, conseguiu apreender De maconha, 44.600 gramas 1.715 papelotes De crack, 1.493 gramas E 2.253 pedras De cocaína, 12 gramas E 42 papelotes 198 pontos de drogas foram debelados Quanto a armas, foram apreendidas 98 armas curtas 63 armas longas E 87 armas brancas 454 TCOs foram feitos 1.163 pessoas encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil 1.263 E 87 armas 18 armas 19 gridas 20 armas 20 armas 20 armas 18 armas 21 armas 21 Policiais militares do 5º BPM, pertencentes ao Grupo de Prevenção à Violência, realizaram palestras no condomínio Nova Petrolina. Na ocasião, estiveram presentes representantes do Prootec, Secretário Municipal de Habitação e membros da Associação dos Moradores da localidade. A palestra foi ministrada pelo Sargento Geraldo Severino e pela Soldado Ana Pinheiro. A palestra teve como objetivo difundir informações e dicas de segurança, além de diversos temas referentes aos problemas que a comunidade vem enfrentando. Uma série de outras ações sociais foram promovidas pela Polícia Militar em todo o Estado, como palestras e ações preventivas com o objetivo de unir forças para resolver questões sociais afetas à segurança pública. Vale destacar que policiais militares do 5º BPM, em rondas, encontraram o pacote caído de uma picape, quando o pegaram e foram ao encontro do motorista. Posteriormente, tiveram conhecimento que havia R$ 16.600 no pacote. O dinheiro foi devolvido ao verdadeiro dono pelos policiais que o encontraram.